Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo, obrigado pela sua presença. Então, informação de ciclone extratropical a caminho, falei a respeito daquela frente fria, não lembrado, na previsão passada, que vai atingir o sul do país, provavelmente agora no dia 3 de fevereiro, eu falei que fevereiro ia começar, é bastante chuvoso aí, então vamos lá, vem comigo, vamos junto. Então gente, vocês estão vendo a imagem aí, tem outros fatores que vou comentar também, que vão intensificar essas chuvas, então a primeira formação desse ciclone do ano, inclusive, traz alertas para o início de fevereiro, o processo dessa formação desse ciclone extratropical, uma frente fria, traz elevado potencial, tempo severo, vai causar redução do calorão no sul do país e em parte também do sudeste, mas infelizmente com muitas chuvas. Então vocês estão vendo a imagem aí, fevereiro começa com essa formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria no centro-sul do país, então o potencial de muitas chuvas e diminuição do calor é elevado. Vocês podem ver também, já já eu vou colocar a oscilação, a MJO, a Madden Julian, porque o mês de fevereiro começa com esse potencial com eventos de tempo severo no centro-sul do país, em virtude do processo da formação de um ciclone extratropical, que é justamente a ciclogênese e de sua frente fria que está associada a ele. Então, além do risco dessas chuvas intensas e tempestades, há um ponto positivo no caso da redução das temperaturas, que ameniza bastante o calorão, inclusive, também no sudeste, no Rio de Janeiro, está batendo sensação térmica acima dos 40 graus. Mas quando a gente pega aqui o comportamento da MJO, que é a oscilação de Madden Julian, vocês podem ver que o comportamento médio da precipitação em cada fase de novembro até março, à sua esquerda, e a previsão da MJO, segundo o modelo europeu SMWF. Então, o que acontece aí? Acontece o seguinte, essa condição mais intensa para chuvas está associada à oscilação de Madden Julian, que se encontra na fase 3. Então, essa fase 3, que já foi abordada aqui no canal, é mais favorável às chuvas no centro-sul do Brasil. Então, em relação à oscilação Antártica, também está favorecendo e contribuindo para a precipitação mais um pouco ali em áreas da região sudeste. Então, quando a gente analisa isso, a imagem de formação, acho que travou agora sim, a imagem da formação dessa ciclogênese, vocês podem reparar claramente a forte mudança de padrão que se inicia no final da semana, mais precisamente por volta da quinta-feira, dia 2, com a atuação do sistema de baixa pressão, que vai pegar ali o norte da Argentina, o Paraguai e o oeste da região sul. Agora, professor, vai ser diferente dos dias que estão ocasionando esses temporais, inclusive aqui na região sudeste? Tem algum fator um pouco diferente? Tem. Porque é diferente dos últimos dias, quando as regiões de cavado relacionadas às baixas pressões na mesma região, que é o que está ocasionando os temporais no centro-sul do país, como eu coloquei nas duas últimas previsões, os cavados meteorológicos, que são diferentes da frente fria, apesar de serem sistemas de baixa pressão, vai ter essa diferença. Por quê? Porque agora o sistema de baixa pressão se desloca para a leste, avançando pela região sul ao longo do dia. Então, esse processo de formação desse ciclone extratropical, essa ciclogênese e a atuação da frente fria prevista para o fim de semana, elevando o potencial de chuvas intensas e tempestades. Então, ali pegando a região sul, já a partir do dia 3, a baixa pressão, ela atinge o sul do Rio Grande do Sul já pela manhã e evoluindo para o ciclone extratropical no período da tarde, juntamente com o estabelecimento da frente fria sobre os estados de Santa Catarina e Paraná. E mais adiante, quando a gente pega a modelagem mais adiante, por isso que eu digo que sempre eu entro aqui com as atualizações, vai falar, professor, o senhor falou um pouco parecido anteontem e ontem. Então, mas isso tudo vai sendo atualizado. Por isso, a previsão do tempo. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, sul de Minas, região do Triângulo Mineiro, de forma um pouco mais abrangente, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, partes do Rio de Janeiro, ali no Rio de Janeiro, pegando ali a porção sul do estado, previsão de pancadas isoladas até o presente momento. Até o presente momento. Agora, contudo, porém, entretanto, na sexta-feira, dia 3, quando esse sistema de baixa pressão atingir o sul do país e evoluir para essa ciclone extra tropical, essa ciclogênese, aí sim, Santa Catarina, Paraná, já começa a grande mudança e tão esperada pelo pessoal aí do sul do país, com chuvas intensas, tempestades, né? É verão, aí pega Rio Grande do Sul, porção central, o oeste dos estados de Santa Catarina, Paraná, bem como centro-sul, o oeste do Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo, já potencial para pancadas isoladas, que podem ocorrer até com forte intensidade. Então, essas estabilidades, elas vão crescer e muito, e muito, principalmente ali a partir da tarde, pegando Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Agora, Rio de Janeiro, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e no centro-sul. Isso, agora já estou falando após a formação da ciclogênese, ou seja, depois do, após o dia 3, com o avanço desse sistema, e eu vou atualizando vocês. Mas qual é o esperado? O esperado é o seguinte, Rio, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, centro-sul de Goiás, o canal de umidade formado por esse conjuntão, vulgarmente falando, do ciclone e da frente fria, pancadas isoladas que podem ocorrer na forma de tempestades. A massa de ar frio diminui a sensação de calor, tá? Já na quinta-feira, por exemplo, ali, parte do Paraná, nessa Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que sofreu com abafamento, a sensação, em virtude do avanço da frente fria, é que diminua um pouquinho, tá? Depois, porque justamente com o avanço da frente fria, os ventos começam a atuar no quadrante sul, tá? Influencia mais a metade sul e etc, né? Sensação no Rio de Janeiro também começa a ficar um pouco mais agradável, com o avanço do sistema, mas, enfim, né? Nós vamos ter a formação de um corredor de umidade, vocês podem ver, inclusive, na imagem, na sua tela aí, né? Sábado, dia 4 de fevereiro, né? O potencial de chuvas para o país todo. Então, o centro-sul do país ainda com altos volumes, né? Muitas pancadas e muitos temporais. E isso, infelizmente, vai se perdurar, vai perdurar no centro-sul do país, tá? Então, é esse o alerta, é esse o boletim que eu tinha para passar para todos vocês e qualquer atualização nova. Por isso que eu peço a sua inscrição, tá? Deixe seu like. Você que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe bastante o vídeo. Quem puder colaborar o canal aqui, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente. Um forte abraço. Tamo junto. O link está na descrição do Ciência e Meio Ambiente. Tamo junto e muito obrigado pelo crescimento do canal.